Vamos atrás desse cara aqui ó Esse quadradinho não sei o que que é Protezozoindia dos predadores Que predador que é esse? Se for o mamute aí fodeu hein Eu acho que é o mamute mesmo Que é ele que tá aqui ó Ah vamos vamos Vixe agora ele veio pra cima com tudo Esse bicho é doido de matar hein Nossa veio a família inteira agora Nossa Oh mas que caralho bicho Toda vez que eu tento coisar esse troço Distorce o negócio desse jeito bicho Não sei se é o É eu que não tô sabendo Deixa eu ver uma coisa aqui Eu acho que isso aqui é o melhor pra matar esse bicho Não tenho certeza Olha lá Já errou já Cadê o bicho? Ele vai vir aqui Caralho cara Quando eu tento mirar dá errado Já errou já De novo Vixe Caralho Esse bicho não morre não hein Ele tá atrás de mim ainda Vixe Co... Caralho Para matar esse bicho não é fácil não hein Vai morrer! Caralho, que bicho ruim de matar! Cadê ele? Olha! Gastei um milhão de flecha, lança e não matou ele. E o pior, eu não sei qual que é ele agora. É o mais nervoso. Sabe o que é aquele ali? Caralho! Ah, tem que ter couro animal! Ixi, ele tá brabo, hein? Nossa, deixa eu descer aqui. Não adianta tentar ficar matando esse bicho não, hein? Parece que é quase impossível matar ele, hein? Ele não morre! Ah, morreu! Caralho, bicho! Porra! Tinha que dar um beijo nele, assim. Como é que pega essas lances, esses negócios, tudo de novo aqui? De novo? Toma aí, pega aí! Pegue aí! Toma aí, pega aí! Ah, era tipo um transportador, né? Então tá bom. Deixa eu ver aqui, qual outros animais que é... Tudo nível máximo, né? Olha aqui, habilidades tem duas. Aqui, negócio de doma a fera, pra pegar o urso das cavernas, que é um urso muito grande. E ratéis. Ratel colocou no mesmo nível que o urso das cavernas, coisa estranha, né? Precisa domar mais duas feras, é isso? Deixa eu ver que fera que é essa. Vamos ver qual que eu não domei aqui. Oh my, que caralho, bicho. Domável, fera, dolly, raro. Isso aqui já tá disponível, aí eu domei o raro, então? Ou a onça pintada. É, a onça negra eu não domei. Leopardo, não. É, tem bastante coisa aqui, né? O urso tá bloqueado. Urso pardo. Agora domável. Grande urso cicatriz, indisponível. Tem de dente de sábia e de sangue. E lobo sangue de neve. Isso aqui é o lobo listrado. Enfim, um monte de animal doido, aí. Que eu tenho que domar pra chegar no... Será que o urso é mais forte que o outro? Que esse daqui, ó. Porra. Beleza, até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.